Todo o conteúdo desse vídeo é psiquit... Hoje está um belo dia para comer coxinha. Noname, o serial psicótico maluco killer do século XXI. Ele nos deixou pistas do seu crime. Um labirinto de pastas com enigmas e senhas. Mas isso não vai durar muito, porque não existe crime perfeito. Já descobrimos que ele matou sua própria prima e que ele gostava de Zelda. É, e foi só isso mesmo. Vamos lá. E na pasta T7, que foi onde paramos, temos uma pasta chamada T8 com senha e dois vídeos. Um chamado T1 da RRR3 e o outro sem título. Abrindo o vídeo, toca a mesma música esquisita de sempre. E o Noname dizendo... Olá! Você gostou? Não, nem um pouco. Você ainda não ouviu nada. Eu não sou quem você pensa. É mesmo? Sério? Eu apenas quero uma coisa. O que você quer? Não tenha medo. Medo é apenas um sentimento. Sentimentos não existem. São apenas reações automáticas do cérebro de autodefesa. Qualquer um pode controlá-los. E acabou. Ok, eu teria medo se eu fosse humano. Não entendi nada. O que ele quer? Mas, beleza. Abri o vídeo sem título e tinha isso. Um eletrocoração coisinha de hospital. É aqueles negócios de batimento cardíaco. Você sabe o que é isso, né? Não é possível. O vídeo tem 43 segundos e fica mostrando batimentos cardíacos. Tô me sentindo um médico aqui. Pip! 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 E morreu. Quê? Não! Fica comigo! Não! Eu sou um péssimo médico. Tá. Vendo isso, eu imaginei que seria algo do tipo que eu tenho que descobrir o tipo de doença do coração que essa pessoa teve. Infarto. Conjuntivite. Eu só conheço infarto. Fui pesquisar os tipos de parada do coração. Tem um litro. Taquicardia. Fibrilação atrial. Fútler atrial. Braquicardia. Fui ver o nome desses negócios em inglês e comecei a testar as senhas. Fibrilação ventricular. Contração blá blá blá. Machinicam canacaná. Nenhum foi. Ok. Tava bom demais pra ser verdade. Então fui aprender como o eletrocardiograma funciona. E achei um PDF que explica. E é isso aqui. Machi, charri, etéau. Usou a quarta ordem, rungecuta, pra calcular as equações. É. Isso aí. Futermore. Que eu tô fazendo da minha vida. Depois de um tempo, eu tomei coragem e li aquela bosta. E funciona basicamente assim. O eletrocardiograma analisa a frequência de ondas e batimentos por segundo do coração. Tem as ondas P, as ondas T, complexo QRS, segmento PR, segmento ST, intervalo PR e intervalo QT. A onda P é a despolarização atrial. A onda T é a repolarização do ventríloco. Complexo QRS é a despolarização... Meu Deus! Despolarização do ventríloco. Então, com isso eu preciso analisar a frequência e a velocidade da polarização e da repolarização nos batimentos cardíacos e descobrir qual foi a doença que matou essa pessoa. Mas temos um problema aqui. Se você é médico e tá vendo esse vídeo, você já deve ter percebido o que aconteceu. Eu coloquei esse vídeo no meu editor e tirei print de todos os cardiogramas. E eu percebi uma coisa. Onde estão as ondas P e as ondas T? Então, isso significa que isso é... falso. Sim, isso não é um eletrocardiograma real. É falso. Ele não tem absolutamente nada a ver com o eletrocardiograma real. E vendo os prints que eu tirei e montei no Photoshop, as ondas se repetem. Só tem três diferentes. Será que a mensagem não é nas ondas e sim no áudio? Eu comecei a analisar o áudio. Aqueles beeps eram bem irregulares. Olha só. Então, eu acelerei o áudio e tem uns beeps que são um pouco mais longos e uns beeps que são bem curtos. Então, isso é código Morse? Eu espero que não. Não fiz tudo isso pra isso. Então, eu comecei a anotar os beeps. Beep, 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 beep. E agora tenho que traduzir. Foi bem chato porque a frequência dos beeps estão totalmente confusas e bagunçadas. Não dá pra saber onde começa e onde termina. Aí se juntar um ponto do fim de um com o traço do começo de outro vai dar outra letra e vai dar errado. Então, eu tive que ficar tentando com várias possibilidades até conseguir formar... E agora na pasta T8 temos uma pasta chamada Noname. E dentro dessa pasta tem isso. Sim, outro mapa de Minecraft. Eu nasci num lugar todo branco e tinha uma casa lá. Uma casinha de madeira. Uma casona, né? Uma casa bem normal. Tinha um doidinho preparando o rango ali. Cinco salmão. Sabe qual é o contrário de salmão? Açúcar pé. Eu vi isso nos comentários de um vídeo. Esses peixes aqui devem ser pra família toda. Tem um baú com umas coisas de agricultura. Tem um quartinho todo bonitinho com um tapete rosa. Deve ser de menina. Nesse quarto tem um baú cheio de coisas. Um CD, flores, pedra, cenoura, relógio. Um monte de livro. Livro de conto de fada, de princesa, de história de bruxa. E um diário. Sério. Um diário de verdade. Contando os dias da vida dela. Eu obviamente não vou ler tudo aqui nesse vídeo, né? Senão ia ficar com 15 litros de vídeo. Então eu só vou ler as partes interessantes. 2 de setembro de 2017. Bem, eu perdi meu diário antigo. Agora eu vou começar a usar esse. Isso não é muito legal. Porque são muitas memórias. Uma parte de mim. Eu vou falar sobre mim. Talvez descobrir quem sou. Meu nome é Claire Hyer. Eu tenho 15 anos. E eu moro nessa cabana no meio do nada com meus pais. Minha mãe tá sempre na cozinha fazendo comida. Ah, então aquele doido lá na cozinha é sua mãe. Pera aí. Por que sua mãe é homem? Quero dizer. Eu só vejo ela na hora de comer. Porque eu sempre fico no meu quarto lendo e escrevendo livros. Meu primo John mora comigo. Os pais dele foram mortos em um incêndio. Ele é sempre triste e estranho. Mas eu amo ele. Ele é meu único amigo. Nós fazemos tudo juntos. Brincamos, escrevemos. Apesar do meu pai não gostar muito dele morar aqui. Ele só mora aqui porque toda a família dele está morrida. Minha vida na escola é um lixo. Eu sofro muito bullying porque não tenho roupas modernas, redes sociais ou até mesmo uma caneta normal. Todos me chamam de Girl of Thrones. Só queria que me deixassem em paz. Isso machuca. Às vezes penso se morrer seria melhor. Olha lá, hein? Dylan Hyer. 3 de setembro. Eu vou ter um irmãozinho. Agora minha mãe come por dois. Estou feliz. Blá, 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 blá. Então isso explica porque tinha cinco peixes na brasa pro rango. Agora só tem historinhas dela na escola sendo aloprada. Vamos pular pro dia 22 de setembro. John está agindo estranho. Não come, não dorme, não vai pra escola. Estou preocupada. Já faz dois dias que o John não sai do quarto. Meu pai disse pra deixar ele em paz. Coisas de garoto, ele disse. Eu sei onde o John tem uma chave. Eita, controla essa voz, Todd. Eu sei onde o John tem uma chave reserva. Eu vou entrar no quarto dele. Estou muito preocupada. É hoje. Quando todos estiverem dormindo, vou entrar no quarto do John. Espero que ele esteja bem. E é isso. Acabou o diário. Não tem mais nada. End. Fim. Final. Eu vou deixar o print das outras páginas do diário pra quem quiser ler. Tá em inglês, mas é só traduzir, truta. Posta nos comentários aí pra ganhar uns likes. Mas como eu sei que você é preguiçoso, é basicamente ela falando que eles tinham uma relação praticamente de irmão. Tá bom, de irmão não, porque irmão se odeia. De melhor amigo, vamos dizer assim. Eu fui explorar o resto da casa. Tinha um quarto com uma cama de casal. Provavelmente da mãe e do pai da Claire. Tinha um baú com coisas aleatórias. Nada demais. Fui no outro quarto. Era todo black, mauzão. Tinha um baú com umas coisas. E tinha um livro. Zumbis são legais. Que era basicamente o John falando por que zumbis são legais. Ok. No quarto tinha um buraco subterrâneo. E descendo esse buraco tinha isso. Um porão com uns caras doidos. Uma biblioteca e macumba. Mas o que é isso que eu tô vendo aqui no meu computador? Tá, vamos recapitular o que aconteceu. A Claire disse que ia entrar no quarto do John. Porque ele tava trancado já faz três dias. Então essa é a Claire e aquele é o John. Então o John é o Noname. Acho que o que aconteceu aqui foi tipo isso. Haha, hoje está um belo dia pra praticar magia pretona. Oh não, John, você está fazendo magia pretona. Nunca nem vi. Vou falar pra mãe. Vai falar o quê, filho? Vem aqui, vou arrancar seu cabelo. Oh não, ele vai arrancar meu cabelo. Min, parece que estou numa fria. Eu preciso ser estudado. Ali no cantinho tinha um baú com dois livros, um arco, 25 flechas, uma espadinha de madeira e um isqueiro. Um livro era A Arte do Voodoo, escrito por Luiz e Liz. E é um livro de verdade, ensinando voodoo. Sério, de verdade mesmo. Voodoo é pra Jacu. E o outro livro tá escrito o quê? Pelo Noname. Bem, e aqui estamos nós. O que é isso? Eu não sei. Deixe tudo queimar como cinzas e desaparecerem das suas memórias. E é só isso. Eu tentei juntar as primeiras letras das frases pra ver se forma alguma coisa. E nada. Então, como no baú tinha um isqueiro, será que é pra pôr fogo na casa? O livro tá falando, deixe tudo queimar. Sei lá, coloquei só pra testar. Demorou um pouquinho. Queimando lentamente. Como uma linguiça suculenta no churrasco. Tortona pra cima, igual uma lasanha. O que eu tô falando? Depois de um tempinho, terminou de queimar a casa inteira. E tinha outro porão embaixo da casa. Um porão de pedra que não queima. E tinha um livro com o título, Quem Sou Eu? E tava escrito no livro. Quem sou eu? Você tem certeza de quem eu sou? Sério? Às vezes as coisas não são como elas parecem. Leve isso pra sua vida. E agora? Cai fora daqui, filha da puta. E é só isso. Tá bom. Mas, gente, onde tá a senha da pasta? Ok, comecei a ler os livros nada a ver. Testar o nome dos livros. E quando coloquei Quem Sou Eu? Foi. Ah, claro, era só isso. Eu não tô entendendo mais nada. Vamos tentar interpretar o que aconteceu aqui. O Noname recriou a casa dele no Minecraft pra contar o que aconteceu? Por quê? Porque é tudo branco. Isso é, sei lá, um limbo temporal? Eu não tô entendendo nada. Os Xerox Holmes dão jeito nisso aí. Colocando a senha, chegamos na pasta T9. E o Noname dizendo... Olá! Mas, infelizmente, esse vídeo vai ficar por aqui. Clica aqui pra ver a playlist dos outros vídeos desse enigma. E se você já viu, clica aqui pra assistir esse vídeo. E quem quiser ajudar a reerguer o canal aí, recuperar os inscritos, coloca a hashtag Toddyn, depois do seu nome de usuário do YouTube. Coloca aí, sai fazendo piada nos comentários de outros canais. Aí quem vê a hashtag Toddyn no seu nome, dá like e comenta. Arroz doce? E você ganha likes! Yeah! Eu dou coraçãozinho também. Coloca aí. Tchau!